Fala galera, meu nome é Mikael, estou aqui para trazer um recadaço para você. A Direto ao Ponto Concurso está iniciando o curso preparatório para o concurso da SUSEP, com um valor promocional de apenas 12x de R$ 49,90. Para você que deseja se tornar um policial penal, ou até mesmo alcançar sua tão sonhada liberdade financeira, está aí uma ótima oportunidade. E para quem ainda não viu, está rolando o sorteio de uma vaga na página do Instagram da tua Rádio Fátima. Lembrando que esse valor promocional é só até o dia 25 deste mês. Então, não espere o sorteio. Corre, entre em contato com a equipe e reserve a sua vaga. Bora lá! Força e honra!